Sim, tá? É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Leva e ganha o jogo que não merecei Eu vou mudar, vou nivelar meu pensamento aos outros Vou viver assim, vou assumir uma outra postura Vou me vermelhar, vou pensar mais em mim